A parede é tomada de telas. De uma para outra, dá para pular de um cenário de favela brasileira para a sofisticação de Paris. É tanta obra de arte que não cabe só nas paredes. Os quadros estão em cima da mesa e cobrem até o piso da galeria. E também não cabe num jeito, uma tendência, um traço só. É um banho de cores e linhas de muitos estilos. A galeria no Jardim América, em Goiânia, acolhe velhos e novos artistas, consagrados ou não. De 2016 até o momento, a gente já recebeu mais de 200 artistas e a gente já trabalhou com mais de 50 exposições. O Rodrigo nasceu e cresceu nesse ambiente. A mãe dele é Marchand, uma pessoa que compra e vende obras de arte. Eu sempre estava com ela no carro, nas viagens, nos passeios, nas galerias, nas exposições. Então eu aprendi um pouquinho a lidar com esse mercado de arte. Apesar de formado em comunicação, com especialização em turismo, hoje ele é dono da própria galeria. Mas admite que o mercado goiano deu uma encolhida se comparado aos anos 1980, por exemplo. Minha mãe, ela vendia poteiro, cirom, juca de lima, DJ, como vender em mercearia um pão. São em galerias que nem esta que artistas como o Fábio Prado procuram espaço para exibir suas obras e encontrar compradores. Meus trabalhos já tenho percorrido o mundo, já tenho obras na Argentina, tenho no Chile, tenho no Japão, tenho na Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Então eu já tenho um trabalho. Fábio vem de uma família com muitos artistas lá no Rio Grande. Mas aqui veio mexer com o negócio mais lucrativo de Goiás. Fui trabalhar com agronegócio ainda, com bois mesmo. Mas a alma de artista reclamou e o administrador voltou para as telas. Veio a crise, daí eu decidi criar uma independência de voltar para a arte e continuar os meus trabalhos. Para vender as obras de artistas como o Fábio, o Rodrigo tem lá suas estratégias. Esperar apenas o consumidor de arte não sustenta a galeria. A gente atrai o público mediante os coquetéis, um leilão de arte, projetos culturais através dos editais da cultura. Então a gente tenta atrair esse cliente através dos eventos. A situação pode ser um tanto melhor e mais fácil se o artista produz e vende a própria obra sem sair de casa. Chegando na casa aqui de dois artistas, né? Cláudio e Samuel Cacheta, pai e filho. Dá para notar que é casa de artista, porque até o muro está tomado por obra de arte. Vamos lá para conhecer a casa deles. E aí, tudo bem? Tudo bom? É uma surpresa muito agradável dentro da cidade uma casa como essa. Olha aqui, um refúgio. O Cláudio veio para cá com a mulher Alessandra mais de 30 anos atrás, quase no começo da carreira com pincéis e tintas. Aliás, pincéis, tintas e telas estão em toda parte. Do próprio Cláudio e do filho Samuel. O rapaz que mora em São Paulo tem o traço e os assuntos bem diferentes. O pai prefere paisagens clássicas e antigas, quase sempre europeias. Eu gosto muito desse vestuário antigo, né? E lembra o tempo antigo mesmo. Se for pintar o tema de hoje, é camiseta e calça jeans. Então, lembra um romantismo. Se você olha a paisagem, sente o romantismo dela. O Cláudio sofreu um acidente vascular cerebral, né? O derrame, há quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Ele é destro e desde então passou a pintar com a esquerda. Deu muito trabalho, filho? Deu trabalho. Demorei quatro meses para fazer a tela com a mão esquerda. Mas eu estava em muita dúvida, né? Como que eu vou fazer um rosto? Como que eu vou fazer a linha reta? Mas a coisa foi dando certo e funcionando. Aí agora, hoje eu pinto só com a mão esquerda. E funciona como a direita? Funciona. A mão direita também pinta, mas é muito lenta, né? É muito lenta. Então, usa a rapidez da esquerda. A chácara é uma pintura. Dá para viver de arte aqui em Goiânia? É, meio milagroso, né? Cidade de Goiânia é assim. Você tem que ter um caminhonete, cabine dupla e piscina na casa. Pelo menos é o que eu vejo, assim. Porque eu vendo muito em Brasília, o pessoal lá é diferente. Mas aqui é mais o povo mais... Mais rural. Fazendeiro, né? Fazendeiro. Tem muita gente que fala, mas essa tela sua está com preço de novilha? Produzir ainda é trabalho do Cláudio e agora também do filho Samuel. Vender é a arte da Alessandra. Sempre foi. Muita gente vem para conhecer o ateliê, para comprar, né? Tem gente que gosta de conhecer o artista da obra, né? Gosta da obra e quer ouvir a história da obra, como quer conhecer o lugar que foi feita, aquela tela. A Alessandra faz uma revelação interessante. A pandemia, que praticamente parou o mundo, afetou severamente o comércio, foi boa para a venda de quadros. Foi uma época que a gente mais vendeu. O pessoal ficou dentro de casa, eu acho que eles ficaram olhando as paredes lá, branca, né? E aí, muita gente também deu presente, né? Ligava, querendo presentear um familiar, um amigo. Às vezes, a negociação é feita pela internet ou em galerias pelo país e até fora do país. Mas o comprador não sabe o que está perdendo. Conhecer o casal, a chácara e as obras pessoalmente é muito mais interessante. E da bucólica paisagem quase rural da Galeria do Cláudio, para a sofisticação de uma casa de artes, inaugurada agora mesmo, em maio, muito urbana, no centro de Goiânia. A casa era uma residência, impressiona pelo tamanho. Foi construída em 1955 com linhas muito modernas, muito retas, muito diferentes das obras daquele tempo. Para virar a galeria, foi reformada e só o imóvel já vale o ingresso. É espetacular. Aliás, ingresso que não custa nada. A entrada é de graça. Nós olhamos alguns imóveis, mas sempre com essa ideia de que fosse um imóvel que tivesse um símbolo, uma relação já com a cidade. Porque a gente não queria... A gente queria trazer algo inovador, em termos de galeria, mas que conversasse com a história da cidade. Então, essa casa, quando a gente veio visitar, ela pareceu perfeita para esse propósito. A casa é em tudo requintada, literalmente alinhada, decorada com obras de artistas consagrados até do lado de fora. Se você viu um pedaço de Brasília na piscina, não é coincidência. A escultura é de Bruno Giorgi, autor dos Três Candangos na Praça dos Três Poderes. Essa outra escultura é de Alfredo Seschiati, o mesmo que enfeita o espelho d'água do Itamaraty lá em Brasília. Essa aqui é uma imagem clássica do Freud, o pai da psicanálise. O que é diferente é que foi pintada com calda de chocolate. Olha que impressionante. A galeria tem outras pinturas, desenhos, as chamadas instalações, que nem sempre a gente entende como um trompete enfiado numa rocha. Mas não se preocupe, a arte nem sempre tem explicação mesmo. Mas não dá pra ficar indiferente. Olha esse feijão gigante esculpido em madeira, jogado no chão. Figuras retas, geométricas e relíquias, raridades das artes plásticas. Aqui uma aula muito especial, dedicada ao Di Cavalcanti, que é esse grande pintor brasileiro, começando aqui com essa natureza morta, que é um tema mais clássico, mas que a gente já identifica esses traços dele. E chegando aqui nas muatas, nessas mulheres que ele representou tanto e que marcou, ele é um dos grandes expoentes da nossa arte moderna brasileira, falando sempre sobre temas muito caros ao nosso país. Não poderia faltar num acervo luxuoso como esse aqui, uma obra de Ciron Franco, talvez o maior artista plástico de Goiás de todos os tempos. E tá vivo, é o nosso contemporâneo um pouquinho mais velho só que eu. São todas obras muito caras, mas tem mercado em Goiás. O fazendeiro, que comparava o preço de uma tela ou de uma bezerra, mudou muito. Já estamos em novas gerações de fazendeiros, né? A gente já tem, por exemplo, os filhos netos que estão indo estudar o agronegócio, estudar o business para poder comandar essas fazendas. E eles trazem consigo também esse novo olhar sobre o que fazer com essa renda que é gerada. E a obra de arte, além de toda essa questão intelectual, social, que ela permite uma inserção, tem uma questão de reserva de valor também, né? Também é um investimento. Uma tela ou escultura pode ser um presente único, até para a gente mesmo. Comprar uma peça pode ser uma aquisição planejada, como na compra de uma joia ou de um carro. Com a vantagem de que nunca sai de moda, raramente cai de preço. Ao contrário, a obra tende a se valorizar com o tempo. E a galeria é uma mistura de loja de arte e museu. Apenas visitar uma galeria e apreciar o acervo, sentir aquela atmosfera, viajar na imaginação do autor, são privilégios que não custam nada. Nenhuma cobra ingresso. E com sorte, ainda é possível topar com algum artista e constatar que por trás de tintas, relevos e uma assinatura, existe um ser de carne e osso para conversar com a gente, como um velho cumpadre. Migue 1 Migue 1 Migue 1 M paz Mê Migue 1 M満 M Ridgware M shuttle Obrigado.